WN Vídeo hoje! Seu doidão! Ele brotou na favela, vacilou, se arrependeu Fudeu, fudeu, correu A tropa é preparada e o bagulho ferveu Fudeu, fudeu, correu A bala vai cantar e os alemão já se escondeu A bala vai cantar e os alemão já se escondeu A bala vai cantar e os alemão já se escondeu A bala vai cantar e os alemão já se escondeu Rajada na alemão sada, é bala nesses puxaiupu Pesado de glocada, rajada na alemão sada, é bala nesses puxaiupu Pesado de glocada, rajada na alemão sada, é bala nesses puxaiupu Pesado de glocada, rajada na alemão sada, é bala nesses puxaiupu Pesado de glocada Ele brotou na favela, vacilou, se arrependeu Correu, a tropa é preparada E o bagulho ferveu Correu, a bala vai cantar E os alemão já se escondeu Rajada na alemão sada É bala nesse espinho Pesado de glocada Rajada na alemão sada Pesado de glocada, rajada, na ala é bolsada Pesado de glocada, rajada, na ala é bolsada Pesado de glocada Falando tem jeito, WN Vídeos é o brabo